Seu Jair já tem planos com o dinheiro da Mega Sena acumulada. Se ganhar, vai ser o próximo já ir da lancha, né? Cabelo branco já tem? Já tem. Só falta a lancha e o dinheiro? Só falta o dinheiro e a lancha. Dinheiro não vai ser problema, afinal são 190 milhões de reais. Esse montão todo, se aplicado na poupança, rende 1 milhão de reais por mês. Dá pra viver só dos juros. É um salário de 1 milhão por mês se você coloca na poupança, que é o investimento mais básico que tem com juros menor, né? Mas a gente tem outras opções de investimentos também que são boas, né? Que tem uma rentabilidade um pouco maior que a poupança, mas que tem uma segurança também. Para concorrer a essa bolada toda, basta fazer uma fezinha nas lotéricas ou no site da Caixa. A aposta mais simples custa 4,50 com 6 números. Garantir também as minhas apostas. Fiz um jogo manual, comprei também dois bolões diferentes. Quem sabe eu não seja o próximo milionário. Agora é cruzar os dedos. Mas não é tão fácil de ganhar assim, não. Com a aposta de 6 dezenas, a probabilidade de levar o prêmio é de uma em 50 milhões. São sorteados 6 números e não são mais do que isso. E a probabilidade é muito pequena mesmo que você jogue a cartela máxima. Então, é contar um pouco com a sorte e também contar com um certo estudo dos melhores números, né? Tem números que se repetem sempre. Então, fazer uns estudos assim talvez, às vezes, ajuda. Vinícius é dono desta lotérica que fica no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Ele conta que em época de mega cena acumulada, o movimento aumenta bastante. Depois dessa acumulada, as pessoas começam a vir a procurar, a querer acertar, acreditar na fé, né? O brasileiro já passa por um momento tão difícil, né? Então, às vezes, um prêmio como esse, se dividido para mais pessoas, ajudaria a vida de muitas pessoas, no caso, né? Então, assim, 190 milhões não é pouco dinheiro, não. É quase um prêmio da mega da virada, né? O sorteio será neste sábado, às 8 horas da noite. As apostas poderão ser feitas até uma hora antes. Até lá, muita gente vai sonhar com 190 milhões na conta. E ajudar as pessoas, minha família, né? Tá, comprar aí, tem uma fazenda boa, né? Com uma fazenda dona aí, e viajar para o exterior. Aí eu ia dar uma voltinha no interior por aí, comprar uma chá, coisinha, o negócio, né? Ficar tranquilo, mais a negra.